De colores, de colores nas cores da vida Uma estrela no brilho do céu São as aves fazendo seu ninho O cristão caminhando com Deus Cristo é luz que ilumina o caminho Nos caminhos dos filhos de Deus Cristo é luz que ilumina o caminho Nos caminhos dos filhos de Deus Renovando, renovando o novo de novo Vida nova em nome da fé A união do cristão batizado Com Jesus, com Maria e José A oração e o louvor ao Senhor Alimenta a esperança do amor A oração e o louvor ao Senhor Alimenta a esperança do amor Vida nova Vida nova na vida que nasce Viva a vida do homem também Jesus faz-se presente naquele Que ainda busca o caminho com Deus Paulo aceita o chamado de Cristo Cristo aceita o pedido do irmão Paulo aceita o chamado de Cristo Cristo aceita o pedido do irmão Por se listar Por se lista que busca a verdade Dá sentido na vida que tem Vem cristão padecendo na terra Vocação que se faz na canção O clarão da manhã que desponta Defloresce o encontro do irmão O clarão da manhã que desponta Defloresce o encontro do irmão Documento 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 de aparecida Pai da igreja Uma nova nação Para quem já está no caminho Dá sentido ao caminho do irmão Deus é graça É vida É consolo Deus habita no teu coração Deus é graça É vida É consolo Deus habita no teu coração Deus é graça Deus é graça